Oh, saudade tão doída Aquele teu cheiro, eu quase morri de dor O meu dia ficou cinza, chimarrão perdeu o sabor A vida perdeu o sentido, o sol já não faz calor Por aqui vivo sem rumo, tô sofrendo e eu assumo A vida perdeu a cor A cada mate que servo, renova a saudade dela Chinoca qual flor mais bela, essência do amor meu Saudade bateu, bateu E nessa noite de lua, eu sinto saudade sua Nesse rancho quem desceu A cada mate que servo, renova a saudade dela Chinoca qual flor mais bela, essência do amor meu Saudade bateu, bateu E nessa noite de lua, eu sinto saudade sua Nesse rancho quem desceu O meu dia ficou cinza, chimarrão perdeu o sabor A vida perdeu o sentido, o sol já não faz calor Por aqui vivo sem rumo, tô sofrendo e eu assumo A vida perdeu a cor A cada mate que servo, renova a saudade dela Chinoca qual flor mais bela, essência do amor meu Saudade bateu, bateu E nessa noite de lua, eu sinto saudade sua Nesse rancho quem desceu Nesse rancho quem desceu A cada mate que servo, renova a saudade dela Chinoca qual flor mais bela, essência do amor meu Saudade bateu, bateu E nessa noite de lua, eu sinto saudade sua Nesse rancho quem desceu Tio E nessa noite de lua, eu sinto saudade sua Tio Tio